Boa tarde. Tudo bem? Boa noite, presidente. Tudo tranquilo, estou te vendo. Vamos logo. O que você quer que eu faça? Boa noite, presidente. É uma honra, é uma alegria a gente estar aqui nessa aula com o senhor. Primeiro, eu queria começar cumprimentando o senhor pelo seu aniversário, muito um mês de celebração. Esse é o caso. É o caso, o mês inteiro. 90 anos é uma idade linda e é uma idade muito bem vivida. Aqui a gente está num curso, chama Lidera, um curso que a gente organizou com pessoas que querem aprender mais sobre política do Estado inteiro e tem algumas pessoas de outros estados do Brasil também. A gente tem adolescentes de 16 a 17 anos, a gente tem pessoas de 77, 80 anos, a gente tem vereadores, há pessoas que nunca entraram na política antes. Então, é um curso bem amplo mesmo. E essa é a nossa terceira aula magna, a gente tem aulas a cada 15 dias de mentorias de 15 em 15 dias e uma vez por mês uma aula especial. A nossa primeira aula foi com a Marina Silva, a nossa segunda aula foi com o Boulos e hoje a gente tem a honra de ter o senhor aqui para conversar um pouco com a gente. E a ideia, presidente, então é que você faça uma fala primeiro de uns 15, 20 minutos mais ampla, falando um pouco sobre o contexto atual e a democracia é a nossa opinião, nossa visão e sobre o futuro da democracia, nosso papel. E depois a gente vai para as perguntas. Só isso. Vamos ver o que sai dessa conversa aqui. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Segundo, o tema que você pede é muito complicado, que é sobre o Deus e sua época. É muito difícil, né? Mas, enfim, vamos tentar dizer alguma coisa. Primeiro, a questão do Brasil no mundo. O mundo mudou muito, muda sempre, a história existe. O Brasil mudou muito também, muda sempre pela mesma razão. Como é que nós estamos hoje e que mundo nós vivemos? Hoje nós vivemos num mundo que é globalizado. A gente fala, frequentemente, a gente fala disso, o mundo é global, não sei o quê. Mas isso tem implicações. De alguma maneira, hoje vocês têm informações de toda parte a toda hora. Você está aqui, está sendo bombardeado por informações do que acontece na Palestina, na França, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Argentina, no Paraná e o Seixo. Bom, e também estamos nós sendo ouvidos, escutados pelo mundo. Dá uma intercomunicação. Não é só a globalização no sentido econômico, que é a base dessa possibilidade, mas é também que os meios de comunicação mudaram muito. e isso altera a nossa vida, mesmo que ele não perceba. Nós vivemos mudando um mundo que está interconectado como jamais. Como eu vou falar, eu já fiz 90 anos, que é uma vergonha, chato, fazer o quê? Então, você sabe, eu me lembro do tempo, dos anos 30, por exemplo, aqui no Brasil, em 1930, e que não havia essa informação. São Paulo era muito longe do Rio, eu nasci no Rio. Era outro mundo, muito distante, tinha avião, é claro, mas pouca gente voava. Vinha-se mais frequentemente de automóvel, ia-se ao Rio de automóvel, tinha lama na estrada, parava o carro, você dormia. Eu tinha um parente meu, Horta Barbosa, que tinha uma fazenda no caminho, uma vez eu fui dormir na fazenda dele, porque, imagina, entre Rio e São Paulo. Hoje é banal, todo mundo tem contato com todo mundo, e quando não tem contato pessoal, tem informação, a gente sabe o que está acontecendo em várias partes ao mesmo tempo. Então, nós vivemos num mundo diferente do que era o mundo antes dessa intercomunicação espacial, pelos aviões, essas coisas todas, agora até para a Lua, vai, manda, o homem vai para outro planeta, não sei o quê, mas até porque você tem um poder de informação o tempo todo. Isso altera a sensibilidade, altera o modo de ser, mesmo que a gente não tenha consciência de tal fato. Nós queremos ou não, eu digo nós, uma parte dos brasileiros é não caipira, quer dizer, tem contato com o mundo. Alguns viveram fora do Brasil, alguns falam outra língua. sempre foi um pouco assim para a classe alta, agora não, a classe média, a classe menos populares não tem acesso. É um mundo bastante diferente. É melhor ou pior? Isso depende. Depende de onde você esteja, como você olha para essas coisas e tal, mas o fato é que nós estamos em um mundo que é interconectado. E, por consequência, o que acontece é que não é exatamente o que acontece lá fora, mas tem alguma ligação. Nós vivemos também num mundo onde o Brasil pertence às Américas. Pode parecer bobagem, mas não é. Você tem, o nosso sentimento é americano, não é dos Estados Unidos, não. É americano, é um mundo novo, não é Europa. Eu vivi na Europa, vivi na América, vivi no Brasil, vivi na África e por aí. Bom, é muito diferente. São coisas bastante diferentes. E aqui o nosso mundo é conformado pelo mundo americano. Nós temos mais influência dos Estados Unidos. É bom, é mal, não sei, mas tem. Quer dizer, o quê? É assim no meu tempo, não era assim. O meu tempo era europeu. Eu nasci no Rio, e lá a influência francesa era grande, inglesa, mas não americana. Pouco a pouco foi se transformando. Então, nós temos um mundo global onde é o predomínio, no nosso caso, no mundo americano. Isso quer dizer que nós perdemos a nossa capacidade de ser brasileiro? Não. Aqui tem uma... Estou lendo agora, de um livro para cá? O livro do Alberto Costa de Silva sobre a África. É preciso entender o que é a África portuguesa para poder entender o que é o Brasil também. Então, nós temos alguma coisa que não é nem americano, nem europeu. É brasileiro e, portanto, é americano também, em parte. É menos oriental, tem alguma influência. Quem mora em São Paulo sabe disso. Sabe que tem influência oriental grande aqui. Você pode se sentir cômodo como no Japão. Enfim, essas coisas mudaram muito a nossa perspectiva. De quando eu era criança para hoje, são 80 anos de diferença, uns 10 anos até hoje. Bom, isso mudou completamente. E mudou o Brasil também. Para melhor, para pior e, em geral, para melhor. mas não necessariamente. Há risco de você perder aquilo que nós ganhamos. O que nós ganhamos, praticamente? Quando eu nasci era Getúlio Vargas, em 1931. Já era Vargas que estava chegando ao meio. Bom, meu pai era militar, era general. Muito bem. Mas até chegar a general foi tudo nas suas armadas. E vai subindo pouco a pouco. Então, você acompanhou, eu acompanhei o tempo do Getúlio. Quando veio, em 1937, foi um golpe, fechou. Não tinha mais liberdade de imprensa, havia muita gente perseguida, etc, etc. Mas não temos mais isso hoje. Nós somos humanos. Vocês pertencem a uma geração que conviveu com a liberdade. E acho que a liberdade está dada para sempre aí. Não é assim? Tem que renovar sempre. Tem que tentar ter um esforço contínuo para renovar. Mas, de qualquer maneira, nós estamos habituados a crer que cada um de nós, em conjunto, pode influenciar no curso da história. Quando eu era criança, nem se pensava nisso. Que influenciava só os militares, os empresários, os políticos, não sei o quê. Então, houve uma espécie de cidadania que não é só nacional, é global. Você vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, você se sente em casa. Não sei se... Eu estive na Polônia, não conheço... Já estive na Rússia também, mas conheço pouco. China também, conheço pouco. Índia, não sei o quê. Bom, na Europa e nos Estados Unidos, você tem contorno de contato. Nós somos... pertencemos ao mundo que é ocidental. Alguns gostam, outros não gostam, mas não tem jeito. A cultura nossa é uma cultura ocidental. Portanto, é uma cultura que aceitou a liberdade como um dos seus valores. É sempre ele assim? Não. É o momento que fecha. Tem ditadura, não sei o quê. Pode voltar a fechar? Tomara que não. Mas pode. Em tese, pode. É preciso, portanto, repetir o que eu digo frequentemente. A democracia é uma plantinha eterna. Tem que molhar todo dia. Tem que prestar atenção à democracia. Prestar atenção para manter esse sentimento de liberdade, esse sentimento que nós temos, que nós podemos, de alguma maneira, fazer a nossa vida. Isso não é algo generalizado na história. É uma conquista do mundo ocidental e, no nosso caso, foi uma conquista também. Isso podemos fazer o que nós queremos da nossa vida porque nós não temos a escravidão. Quem era escravo era escravo. Quem era senhor era senhor. Mudou. Mudou para melhor. Mudou para ter mais liberdade. Então, eu acho que a gente tem que se habituar a conviver com a diversidade, as diferenças. Não adianta encobrir diferenças porque elas existem. Uns são mais escuros, outros são mais claros, outros são mais inteligentes, outros são menos inteligentes. Uns têm formação, outros não têm e por aí vai. Você tem que conviver com essa gente toda. Não é fácil. A gente pode pensar que é fácil, mas não é fácil. Você tem que aceitar o outro tal como ele é. E a tendência é você querer ser igual. fazer com que o outro seja igual a você. Não vai ser. Não vai ser. Tem que aceitar a diferença. O mundo ocidental é um mundo feito de gente que é diferente e aceita a diferença. Você vai para um mundo que é oriental, típico, não é assim. É tudo igual. Aqui nasceu a ideia de cada indivíduo, a individualidade. Então, para nós, é uma arte conviver. Conviver quer dizer viver junto com. Bom, tem que aprender a viver junto apesar das diferenças e por causa das diferenças. Se não, é tudo igual automaticamente. Aqui não é assim. Há certas coisas que no cotidiano nem prestem atenção, mas que são importantes, porque conformam uma maneira de viver, uma maneira de ser, uma maneira de se expressar. Eu costumo dizer, e com isso eu vou terminar essa introdução que está longa, dizer o seguinte, o que caracterizava o Brasil na época que você tinha o regime autoritário, falta de democracia? Era o medo. Você tinha medo à noite. Toca a campanha na sua casa e você leva um susto. Pode ser a polícia, pode pegar qualquer um. Não é só quem está implicado. Às vezes você não está implicado e pode ser preso. Agora não há medo. Medo do que você tem? Tem quem tenha medo. Quem tem medo? É ladrão. Tem medo do povo. Os mais pobres, os mais ricos, sem defesa. Os ladrões não chegam nem perto. Enfim, isso mudou muito na nossa vida cotidiana e hoje, de alguma maneira, nós vivemos um momento difícil porque nós nos acostumamos com excesso de oportunidade. É bom, tem muita oportunidade. Você escolhe o seu caminho na vida. Hoje não é tanto assim. Você vê que o desemprego cresce. Tem problemas. O Brasil não é bom para todas as pessoas que vivem aqui. É uma pátria generosa. depende, depende para quem. E qual é o nosso ideal? Melhor menos o meu. É fazer condições de vida boas para todos, para a maioria. Condições de vida não quer dizer que seja igual, não quer dizer que tem oportunidades que são mais parecidas as pessoas com as outras. Você não é posto à margem desde o nascimento porque a cor da pele varia, ou a profissão do pai varia. Não há razão para isso. Então, isso não é dado. Isso se conquista. É um modo de viver democrático. Isso é muito importante. Pode parecer que não é que é banal. Todos os dias a atenção que está dada. Não está dada. Eu acho que nós temos a obrigação de cuidar de que essas condições que nos permitem viver com certa fluidez continuem aqui e sejam estendidas a todas. Não estão para todos. Não é para todos. As diferenças de classe são muito pronunciadas. Existem na Europa, existem nos Estados Unidos também. Mas você, mesmo nascendo muito pobre, tem algum apoio, alguma mão que te permite algum caminho. Aqui, tem que ver. Não é bem assim. Ainda há muita, digamos, perpetuação da injustiça. É culpa? De alguma maneira, é. Mas nós não nos sentimos responsáveis pela injustiça. Nós damos como se fosse uma coisa natural. Não é natural. Então, nós temos que ter ideais de democracia e entendemos não só a forma política, a expressão política da liberdade, mas social também. A sua possibilidade de escolher o seu próprio caminho na vida. Isso que eu acho que é fundamental. não sei se farei muita bobagem, me perdoe. Nunca. Acho que foi bem importante lembrar dos nossos alicerces democráticos, da liberdade, do que que era a ditadura. E a gente tem várias perguntas no slide, eu vou coordenando aqui as mais votadas para o senhor, mas eu vou começar com uma pergunta minha mesmo, que eu tenho essa prorrogativa de começar com a minha pergunta. eu estou lendo um livro do Sandel, que é um filósofo de Harvard, sobre, chamar A Tirenia do Mérito, e ele fala que por muito tempo as democracias, né, ocidentais, colocaram como futuro, como perspectiva de nação, oportunidades iguais para que todo mundo pudesse ascender até onde o seu potencial pudesse levar, baseado no mérito. e que isso no mundo globalizado financeiramente não entregou o resultado prometido e, portanto, levou essa crise do popularismo que a gente está vivendo. Então, ele fala muito que falta um sonho comum de nação, falta um sonho comum de sociedade que faria que a gente pudesse retomar esse espírito democrático que apenas a meritocracia não entrega a isso. E eu estou, achei uma abordagem interessante, queria escutar o senhor. Qual seria hoje um bom sonho comum para a sociedade no Brasil que pudesse nos fortalecer como sociedade e fortalecer a nossa democracia? Eu acho que você tem aqui, nós, os brasileiros, gostam da liberdade, fazer o que querem. E, segundo, subir na vida, mobilidade social. Se você tiver uma cultura que favorece a pessoa com sua liberdade e você tem condições objetivas de mobilidade social, você nasce numa posição e você pode alcançar outra posição. E eu acho que são, conscientes ou inconscientemente, os brasileiros pensam que isso está dado. Não está dado, isso é um sonho. Tomara que esse sonho seja realidade. E aí a gente segue para a primeira pergunta que eu vou falar, que eu vou colocar, que é, o senhor acredita que o Brasil passa hoje por um período de crise democrática? Acredita que existe uma ameaça real de ruptura da democracia atualmente? Eu não entendi a pergunta. O que é a ameaça da democracia? Que hoje a gente está vivendo um período de crise democrática que tem uma ameaça real de ruptura? Existe alguma, não é? Se você não trabalhar, não lutar pela liberdade, ela acaba, não é? E aumentou muito a chance, se você olhar na história, nunca ouve tanta liberdade como tem agora. Mas é generalizado? Não, é generalizado. Mesmo no Brasil. Porque liberdade supõe também o mínimo de condição de vida, condição de existência. Não é só ter liberdade porque o valor é distrato, é concreto. Então, tem muita gente que não tem muita alternativa no Brasil. Vive mal, vai continuar vivendo mal. Tem muitos filhos que vão viver mal. Então, nós temos que continuar lutando. Eu acho que são ideais porque você tem que lutar sempre. Vai ter liberdade plena? Não sei. É difícil você imaginar uma situação de liberdade plena. Vai ter boa vida para todos? Também não sei. Mas nós temos que lutar, temos que tentar. Isso é um trabalho hercúleo, que é permanente. Tem que ver. e acho que seguindo nessa linha, o senhor acredita que... O André Machado perguntou. Como sociólogo, nos ajuda a compreender o bolsonarismo? Como ele se alcançou e manteve tamanho tão relevante sem qualquer entrega real para a sociedade? Você já viu uma coisa importante. Se é tão relevante, tem que prestar atenção. Como é que chegou lá? Chegou. Eu votei nele? Eu não votei nele. Todo mundo, muita gente sabe que eu não votei nele. Eu apoio? Não, não apoio. Mas eu respeito porque chegou lá, pelo voto. É importante isso. Ele fez o esforço e tal. Qual é a limitação que eu vejo? Cada um vê limitações e vantagens. é que é uma pessoa que tem pouca sensibilidade no geral. Ele tem a sua experiência, nasceu aqui em São Paulo, morou no Rio, é militar, de baixa categoria, não sei o quê, e dá a sensação de que ele é um pouco apressado. Sensação? Eu não conheço, nunca vi. Eu nunca vi na vida, nunca. Pode ser que eu seja completamente enganado, tomara que esteja. Eu tenho a impressão de que ele está mal sentado na cadeira que eu vivo. Não está à vontade, lá. E é bom a gente estar sempre à vontade. Qualquer lugar você tem que estar à vontade. Eu vou dar um exemplo concreto do Lula. Eu nunca votei no Lula uma vez só. Bom, o Lula se sente à vontade. Ele sabe a língua, não sabe, ele fala. Ele está em casa, ele se sente em casa. Essa é uma característica importante. Quando a pessoa não está à vontade e ocupa uma função, a pobre da pessoa e pobre diz que sofre as consequências das ações dela. porque ele não se sente à vontade, ele está fazendo um esforço para estar ali mal sentado. Eu tenho a sensação de que nós estamos num momento em que quem está ocupando a cadeira presidencial não se está cômodo lá. É bom estar cômodo? Eu acho que é. Agora, é suficiente? Não. Por isso só vou votar porque a gente está cômodo? Não, vou votar por outras razões. Mas é bom que esteja cômodo na cadeira. real. Eu acho que essa é uma pergunta que tem várias perguntas aqui colocadas, mas o Márcio colocou de uma forma bem colocada, que é como o senhor vê essa polarização que 2022 se apresenta entre esse chefe de Estado? O Márcio coloca medíocre, mas a gente pode colocar nas suas palavras mal sentado, e outro com um passado muito criticado. o senhor é favorável a uma terceira via e acha-la possível? Ah, sim. Eu não sei se é possível, eu sou favorável, eu acho que é bom. Eu acho que você tem que ter, prezar, respeitar o outro. Ter menos confiança em si mesmo, embora tenha ter alguma, você tem que ouvir o outro. Eu acho que a sensação que se tem é de que as pessoas que sabem tudo não são boas para governar. Melhor você ter um pouco mais de humildade, embora você intimamente acredite que saiba, ouça o outro e corrija a sua ação. Não é fácil. Quando você está sentado com o presidente, quem vai te procurar em geral tem um objetivo, alguma coisa concreta, que te agrada. Você não pode acreditar naquele agrado. Eu me lembro quando eu estava na presidência e eu procurava ouvir. o pessoal travou, o presidente deve voltar rapidinho a técnica, a gente está vendo uma questão técnica aqui. A terceira via está tão enrolada que até trava o zoom. Voltou. Voltou? Voltou. Mas eu volto. Presidente, até brincaram aqui no chat que a terceira via está tão enrolada que até travou o zoom. Cada hora é difícil a terceira via. Porque não pode ser uma via anódina, que não tenha cheiro em gosto. Tem que ter gosto, cheiro, quem for anódia não ganha. E se entender por terceira via uma pessoa entre intermediária não vai ganhar. Tem que expressar alguma coisa. O que você tem que expressar no meu modo de ver? Tem que ter liberdade de respeitar as instituições e respeitar o outro. E você tem que olhar que o Brasil precisa de crescimento econômico. Não adianta ser porque eu achava muito bom. Sem crescimento econômico você não tem emprego. Não tendo emprego o pessoal passa mal. Então, necessariamente quem for representar essa chamada terceira via tem que ser capaz de ser alguém de bom dia nesse convívio. E em política tem que chegar o momento de você dizer vem comigo que você vai dar certo. Não sei se vai, mas você tem que acreditar em você mesmo. E se jogar. Por enquanto, falando de terceira via não se vê concretamente a terceira via. E daí a gente tem uma outra pergunta nesse sentido que é o Maicon pergunta que o debate sobre governabilidade e projetos pessoais de poder transpassa os diversos governos. E daí eu vou casar com uma outra pergunta que é como que a gente pode lidar com esse centrão que a gente tem hoje no Brasil? qual o impacto deles nos governos? Sempre houve centrão no Brasil. Centrão é a gente que tira proveito e não tem uma consciência não explicita o que deseja deseja se manter repetir o mandato o cargo não sei o que sempre houve isso no Brasil. Bom, vai haver vai continuar vendo houve todos os governos um centrão você pode não chamar de centrão quando a imprensa chama de centrão está criticando é o pessoal que não tem capacidade efetiva de tocar o povo e de ter propósito eu acho que você não pode ter a ilusão que vai ter você tem que ser capacidade de arrastar o centrão a fazer o que você quer o que você as pessoas o conjunto de pessoas deseja liderar significa isso não é você excluir o centrão excluir a ditadura e na ditadura em geral o centrão manda mais do que parece mas se você não é esse o objetivo não é esse o objetivo também não é aceitar e levar de tal maneira política que o centrão siga aquilo que você deseja que seja seguido que a maioria do povo queira o que você quer e portanto você tem que estar ligado a essa maioria do povo tem que expressar o sentimento que seja a maioria você não é ditadura você vem com o machadinho você impõe pode no Brasil ou não pode não dá mais isso aqui é muito grande muito complicado muito confuso agora pensar que você vai eliminar o centrão é da morra em conta de faca eu acho não é tudo de acordo com o centrão tem que puxá-lo mas não eliminar hoje acho que é uma boa resposta para a governabilidade atual mas a minha geração a gente precisa entregar uma política melhor e esse centrão que olha só para si e não olha para o país a gente precisa eleger pessoas mais interessadas em olhar para o país como que a gente pode fazer isso sem dúvida primeiro eu acho que nós vivemos uma democracia democracia requer partidos aqui no Brasil a gente não gosta de partidos partidos não se sente representado não sei o que mas não tem jeito democracia precisa de partidos e partidos é um grupo que propõe algo mais geral o centrão propõe por quê? benefício próprio isso nós já cansamos o povo brasileiro está cansado é benefício para eles não é para nós tem que ser alguém que seja capaz de despertar um sentimento de comunidade em conjunto vai dar certo vai haver mais bem-estar geral consegue? não é difícil conseguir não pode dizer que eu tenho conseguido eu não consegui você tenta tem que fazer reforma agrária para quê? porque eu até tinha fazendo não é por isso não é para quem não tem terra e precisa de terra para trabalhar bom então dá você tem que fazer apoiar o movimento eu não consegui fazer tudo o que eu queria de longe de longe mas eu queria fazer alguma coisa quando você fica indiferente do que está acontecendo não é bom é ruim porque você está mantendo a situação como ela está e como ela está não é boa para a maioria sempre qualquer situação você quer mais por que não querer mais vamos querer mais e como que a gente pode como geração eleger políticos que queiram mais tem mudanças estruturais para isso você acha o que a gente faz com a nossa geração para que a gente tenha um centrão melhor o centrão não vai ser nunca melhor ele vai ser sempre o mesmo a geração que pode ter ideias melhores eu tenho trato com o pessoal mais jovem todo mundo recebo lá minha fundação gente mais jovem eu prefiro conversar com o mais jovem por quê? por egoísmo meu porque os mais jovens no futuro vão ser os que vão mandar vão ter influência e tal e coisa se você não for capaz da geração não necessariamente por ser mais jovem você é melhor tem que ter ideias tem que querer alguma coisa eu acho que isso é uma coisa importante e por isso tem que haver esse diálogo entre as gerações acho melhor ter diálogo agora se a geração jovem acrescente alguma coisa que foi feita o ímpeto eu sou jovem é jovem eu sou verde vou ser melhor que eu não sei depende vamos ver qual é a ideia depende de como é que você vive a sua vida quando você faz e tal eu acho que a gente tem que acreditar que o futuro pode ser melhor não vai ser necessariamente mas pode ser depende da gente depende quando eu digo a gente certamente não somos da minha geração são da sua eu sei seu futuro não é que eu queira eu gosto de ter mais 30 anos de vida mas não vou ter então você tem que ser realista tem que entender que os novos os mais jovens são aqueles que são portadores de maior energia para poder mudar o Brasil e mudar vai mudar sempre vai ser para pior para melhor espero que seja para melhor eu também espero eu quero trabalhar por isso mas sem dos desafios é grande o Martim que é o mesmo nome do meu filho Castilho fez uma pergunta aqui ele perguntou o que o senhor acha se o senhor acha que a polarização da sociedade afeta a democracia atualmente é bom essa polarização né a polarização eu acho que quanto mais polarizada é uma sociedade pior é não deve ser polarizado né o que quer dizer que é polarizado um não ouve o outro tem dois lados que querem se matar tá na guerra na guerra é assim tem outro lado que quer eliminar não tá na guerra o país é o mesmo não vai ter guerra entre nós bom se não vai ter guerra é melhor que ter capacidade de propor um futuro que seja diferente essa polarização essa polarização é paralisante né cara ou coroa não é nem cara nem coroa depende você pode parecer que começa fiado depende mas é verdade tem que trabalhar e se depende depende do que tem que dizer do que o que você pode fazer e tal no caso do Brasil é óbvio que você precisa melhorar a educação no Brasil claro todo mundo sabe disso todo mundo fala nisso agora fazer não é fácil leva gerações para melhorar a educação e para generalizar a educação por quê? porque a explosão demográfica foi muito grande no Brasil a população é muito numerosa cresceu muito então você tem que absorver essa gente no sistema escolar e tem que ter professores e pessoas que ligam alguma coisa a essa gente senão essa própria gente vai acabar dizendo ela própria vai dizer é bom aí se faz sozinho mas não é o melhor o melhor que tem é a consciência de que é preciso preparar o futuro e o futuro se começa com ideia pode ser não é idealismo eu sei que tem realidade que vai conformar as coisas mas se você não tiver vontade de mudar não vai então eu acho que a nova geração tem mais energia por quê? pela própria natureza você tem mais energia você acredita que dá para fazer o jovem geralmente do meu ângulo é iluso ele pensa que bom, mas é bom pensar que você tem que entender que tem que pensar que pode mesmo que não possa tentar fazer a vida é feina de tentativa erro, acerto não sei o que e quem é que pode mais? depois você vai ficando habituado com as coisas tais como elas se apresentam é pior você não vai querer mudar muito tem que querer porque tem muita gente que não tem acesso tem que dar acesso a todos eu acho que você não estou querendo empurrar para vocês a tarefa que foi minha também é nossa mas vocês tem mais tempo de vida como expectativa é melhor que os jovens façam tem que fazer e que se preparem hoje em dia quem não tiver um mínimo de informação não faz nada não faz nada eu estou falando pela internet o meu tempo de criança era impensável insonhável uma coisa desse tipo eu até mais ou menos eu digo mas eu falo bobagem aquele computador não sei mas eu não sei eu escrevo no computador eu escrevi à mão tem muitos livros que eu escrevi à mão hoje não eu escrevo no computador por quê? porque é burrice você não escrever no computador não tem como e assim vai para tudo você tem que se apossar da tecnologia contemporânea ela muda o que mudou no mundo contemporâneo da tecnologia? tudo eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos era professor lá e eu queria muito ver a parte metodológica tecnológica bom eu tinha um amigo chileno que trabalhava lá em Berkeley e bom lá eles andavam muito de trança iam muito a pares não sei o que e eram todos contra o o modo de viver mas viviam daquele daquele jeito e estavam cantando não sei o que brincando e fizeram um novo mundo foram para a guerra não sei o que era uma mortalidade mas fizeram um novo mundo que tiveram energia para fazer esse novo mundo são só os americanos? não os europeus também é diferente aqui no Brasil nós somos mais americanos que europeus eu gostei muito de entender isso eu fui criado como se fosse europeu eu tenho mais informação europeia que americana mas nós somos no nosso íntimo nós somos mais podemos ter um espaço temos capacidade de ação ou nós fazemos ou não acontece nada na Europa vai acontecer a repetição aqui não aqui é perigoso tem que fazer o que cabe a fazer vou tirar o corpo do jogador vocês são jovens vocês têm que fazer mais do que nós daí eu te pergunto nesse caminho uma pergunta que a Marina não fui eu mas achei boa a pergunta colocou aqui nesse sentido no aplicativo que é se o senhor acha que o sistema político hoje capturou as ferramentas de entrada do sistema político eleitoral enquanto instrumento impedindo a ascensão de políticos não tradicionais ou a entrada de políticos que não estão nesse sistema já hoje no Brasil e como burlar isso veja sempre foi o que chama de a política somos partidos e os donos do poder olhar de fora da política você é contra a política está fora você é contra não gosta quando você se aproxima você vai ver que tem muita diferença tem gente boa tem gente ruim e você não dispensa a política eu acho que um dos grandes equívocos do pessoal que não tem experiência com a vida política é imaginar que é possível um mundo sem política não é em toda parte tem um jogo de poder tem poder acreditar valores e interesses o jovem tem o rol do interesse e o rol do valor mas não é verdade já tem valores e tem interesses que é uma melhorade de vida e ao mesmo tempo se acredita na democracia ou no que seja bom isso você faz através do jogo da política conversa perda de tempo talvez mas é necessário você chega por que chama parlamento parlário falar você chega lá e todo mundo fala o dia inteiro fica tonto com aquele negócio lá é necessário como tem jornais que tem liberdade que não tem liberdade escreve escreve o certo não sei eu acho que não escreve o que quiser e você ser juízo o que é bom o que é mal para você e tal o conjunto de vocês cada um e tal você forma uma opinião isso é muito importante você nós temos que assumir a responsabilidade não são os políticos são os ruins não alguns são outros não depende tem que ter lado na vida você tem lado você não existe tem que ter lado concordo super com isso mas nessa mesma sequência de perguntas então vou te perguntar sobre o Bernardo Rangel perguntou a sua avaliação atual do PSDB em relação aos valores de que ele foi fundado já que esse é o partido que o senhor construiu bom eu que construí vários construí do PSDB Mário Cova do Montor muita gente São Paulo e São Paulo também hoje com o tempo todos os partidos tem o jogo com o poder e as pessoas então tem horror disso aí eu acho que o PSDB sofre desse momento você percebe em muita gente do PSDB que está querendo fazer uma carreira isso faz parte mas não basta tem alguns que tem alguma visão e para o gente mais jovem não vai acreditar só que você quer ter interesse tem que ter os valores qual é o valor o PSDB frequentemente esquece que tem valores mas é preciso recobrar eu acho que os jovens têm o dever de cobrar mais e mais e os que têm algum efeito de liderança também não pode se acomodar com a situação e você sabe que nós aqui eu vivi momentos que não tinha democracia no Brasil quando tem democracia você tem expectativa de chegar lá bom você pode chegar lá ter um voto isso é importante porque obriga você a tomar a consideração o outro é fundamental que exista isso agora você não tem nenhum partido perfeito todos têm suas deficiências e não sei o que alguns se apresentam da classe trabalhadora da classe não sei o que foi hoje o mundo é mais complicado que isso hoje todos os partidos são todos policlassistas queramos ou não e mesmo que não sejam quando chegam lá ficam porque os interesses existem e as pessoas também são mordidas por interesse não só pelos valores agora o problema é saber se você mantém valores ou não e aí eu acho que é muito importante que haja crítica que haja de verdade que eu nunca repilo a crítica de ninguém muito menos dos mais jovens às vezes não tem base nenhuma e daí não tem importância tome em consideração ouve tenta ver se tem algum grão de verdade daquilo que ele diz e de repente tem o poder deforma o não poder também deforma tudo deforma você tem que entender que isso faz parte da vida e você não tem poder democrático com liberdade sem que exista liberdade partidária opções eu quero isso ou quero aquilo por que eu quero isso ou quero aquilo e quem decide só eu não é o povo em dado momento você pergunta o povo até a eleição é manipulado em parte é em parte você tem acesso ao meio de comunicação maior ou menor você manipula faz parte da vida a vida não é feita de pureza é feita também do que são os partidos fazem parte da vida não tem democracia sem partido ou tem partido único que é pior tem briga também internamente não vem a público nós aqui nós não temos medo eu pelo menos não tenho digo que passa na minha cabeça e também não tenho a preocupação de influenciar quem vive preocupado com influenciar não influencia nada você tem que falar você acha você está submetido a que? a crítica é do outro você pode claro que pode ter rápido e com o tempo isso é uma experiência de vida você com o tempo você tem menos capacidade de ver o novo de ver o que está emergindo precisa ter quando você não consegue mais envelheceu cai fora abre espaço deixa o outro chegar é mas os partidos ou os partidos precisam dar esse espaço internamente porque espaço para novos partidos ainda é bem desafiador no Brasil eu sou de um partido pequeno e vou ter uma pergunta sobre isso já já mas antes o Vinícius Rigo fez uma pergunta aqui também sobre como o senhor vê o processo de privatização e na visão dele de sucoteamento de algumas instituições públicas no Brasil atualmente veja meu pai era general chamado do petróleo favorava a estatização do petróleo eu também o mundo muda você hoje tem uma classe empresarial e tem capitais não sei o que e eu acho que você tem que entender esse processo você vai privatizar tudo depende a saúde vai ser privatizada e o pobre como é que fica você tem que ter um certo bom senso que nós vivemos num mundo onde a iniciativa privada tem uma importância muito grande quando é pura burocracia não é bom também você tem muitos problemas com a pura burocracia é melhor que haja uma certa possibilidade você tem um setor competição a chave do sucesso não é ser público ou privado tem que ter competição o que é competição? porque é competição põe aberto o que está faltando aparece você critica você tem opção eu vou para cá eu vou para lá quanto mais opção você tiver melhor é eu acho isso eu falei da saúde aqui no Brasil tem Santa Casa Misericórdia bom se não tiver os mais pobres não tem o que fazer tem o serviço público tem também e tem o privado também você tem recurso vai para o privado mas se você não tem recurso vai para o público e faz o que? e você vê cada vez mais há uma certa mistura mesmo nos setores privados há um setor que não é privado lá dentro atende ao público não cobra não sei o que isso é normal é bom que seja assim que haja mais alternativas para as pessoas o importante é atender a necessidade das pessoas pelo setor público ou pelo privado pelos dois se possível aqui no Brasil nós caminhamos muita coisa é pública e muita coisa é privada é bom para quem pode paga quem não pode vai no público faz fila faz fila presidente eu vou fazer mais uma uma última pergunta ou duas e daí eu vou deixar os últimos 15 minutos para perguntar um pouco mais sobre a sua história pode ser? que a gente tem algumas perguntas mais sobre a sua história também que eu estou deixando mais para o final mas a Thais Chaves fez uma pergunta e eu que sou da rede de sustentabilidade eu achei ela muito boa como que hoje no mundo a agenda do clima a agenda das mudanças climáticas ela é a agenda prioritária ontem eu entrei no jornal para ler o The Guardian as cinco primeiras manchetes eram sobre a Alemanha que teve furacão sobre a China que o metrô inundou sobre mudanças climáticas sobre a queimada em Nova Iorque qualidade do ar e como que a gente pode pautar esse tema com urgência no Brasil sendo que o Brasil ainda tem problemas muito anteriores não superados como por exemplo a fome como que a gente consegue pautar esse tema hoje no Brasil? veja aqui no Brasil a questão do clima para a juventude é fundamental eu sou médico quando é que eu passei a me interessar por uma questão do clima faz muito tempo eu tinha um pessoal que tinha em Nyon na Suíça uma reunião de gente interessada pelo clima eu tenho um amigo que tem casa aqui na mesma rua que eu moro na França Inácio Sack se chama ele e foi nos que me abriu os olhos eu era ainda jovem e já tinha preocupação com o meio ambiente naquela época era raro isso mas agora é comum agora você é ao contrário os jovens estão preocupados com o clima por que estão preocupados com o clima? porque não tem ditadura porque tem a possibilidade de ter emprego senão a primeira preocupação não é o clima é a vida você tem emprego tem que trabalhar tem capacidade de sobreviver mas logo você tem você olha que está ruim o que está ruim? o clima o meio ambiente e quanto mais jovem mais esse tema toca a pessoa é importante existir existir uma preocupação com o meio ambiente e não é uma coisa perfeita você tem em toda parte tem problemas mas tem que cuidar desses problemas nós temos uma preocupação com a Amazônia com os matos não sei o que e tal é legítimo eu acho que é bom quanto mais preocupação melhor eu tenho um amigo que se meteu muito na questão ecológica assim chamado meio ambiente e tal eu acho isso muito bom no meu caso desde cedo como eu disse eu fiquei tocado pelo Inácio Saxe por outras pessoas ligadas à questão ecológica mas hoje é comum hoje o jovem nem sabe o que é ecologia então é um favor de um meio ambiente melhor anda perto se puder não precisa tomar ônibus nem carro carro então só para rico não gostam de carro então isso está se incorporando a cultura mundial questão de meio ambiente eu acho bom que isso seja assim que vá para frente deixa eu contar um casinho uma vez eu estava na África com o Mandela que é um vocês conhecem líder sul-africano e tal num comício e o Mandela só falava do clima e meu Deus do céu que coisa fantástica eu aprendi não aprendi eu sabia mas ver uma pessoa que era um um ídolo um santo ele na hora que ele foi falar falava do clima nós estávamos a céu aberto um comício lá não me lembro nem onde cidade do Cabo talvez não me lembro e essa questão do meio ambiente passou a ser dominante hoje em dia quem não se preocupa com o meio ambiente está atrasado tem que se preocupar com o meio ambiente e é preciso ter medidas de proteção da pureza do ar essas coisas e tocar a natureza você tem que tocar a natureza civilização se faz tocando a natureza mas tocando com respeito você tem que prestar atenção qual é a atitude das pessoas e eu acho que os mais jovens estão muito imbuídos dessa ideia de meio ambiente eu acho muito positivo tem velhos como eu eles foram ganhos pela causa ambientalista às vezes vira causa não é meu estilo causa mas vira causa e daí é bom tomar a gente eu me importo muito com isso na rede de sustentabilidade é nosso grande meio de ver o futuro do Brasil porque na verdade os impactos são para as pessoas mais vulneráveis mas a gente tem o desafio de como fazer eu tenho crianças ao fundo a primeira infância é bem presente na minha vida mas a gente tem o desafio de pautar essa agenda como que a gente volta a pautar essa agenda veja nós não podemos realmente você falou uma coisa importante tem que ter uma agenda essa agenda em geral é dada pela conversa e pela imprensa a mídia tem um papel muito importante no sentido de definir uma agenda os governantes eventualmente adotam uma agenda em geral a agenda que eles adotam é a agenda de oportunidade vai ter eleição tem o voto agradar setores vão ter voto e tal não é essa agenda do país o país tem outra agenda não são contraditórios pode ter as duas mas tem que prestar atenção a agenda que emerge dos interesses e necessidades que se colocam à sociedade isso varia quando eu era menino eu nasci no Rio eu ia pra praia e tal ninguém ligava pro meio ambiente porque era abundante agora todo mundo presta atenção porque tem o risco de acabar como meio ambiente então você tem que prestar a mesma atenção isso faz parte da nossa agenda é a única não o emprego é a agenda é importante pra geração de vocês é necessário tem que ter emprego tem que ter renda tem que ter bem-estar tem que ter políticas políticas públicas que atendam as pessoas enfim é o que eu acho difícil fácil falar difícil é fazer né essa acho que essa polarização leva a gente a discutir pessoas e não a agenda né talvez o que a gente esteja faltando muito hoje é discutir uma agenda de país tem que ter as duas coisas tem que ter pessoas que encarem a agenda agenda não é um papel escrito escrever é fácil é fácil pra quem sabe escrever mas isso é fácil agora outra coisa é uma agenda viva como é que ela fica viva com as pessoas que defendem são contra não sei o que né e quanto mais pessoas interessadas e participadas a formação de uma agenda é melhor acaba na política porque você não tem a agenda sem a política tem que ter as pessoas que tem a responsabilidade de tomar decisões você tem que influenciar os que tomam decisões presidente viu eu sou mais jovem da geração mais jovem e às vezes me embanando com os botões aqui também então eu vou para abrir aqui a sessão final perguntando um pouco mais de algumas perguntas sobre a sua história sobre o senhor o Rodrigo Weber perguntou senhor presidente o Brasil de hoje está mais perto ou mais distante do que o senhor sonhou para o país eu vou dizer com toda franqueza eu acho que está mais perto não está mais distante não está mais perto tem mais possibilidades o Brasil oferece mais quando eu era menino isso aqui oferecia possibilidade para quem nascesse rico ou classe média bem acomodada fora disso não tinha era trabalho trabalho agora tem que ter trabalho também mas tem trabalho e tem mais que trabalho tem escola tem possibilidade nós não temos medo nós melhoramos eu sou contrário não está piorando nada está melhorando era pior quando era jovem do que agora eu gosto também de quando a gente coloca as coisas em perspectiva entendendo que olhando para o passado a gente está melhorando sem perder a visão de que a gente ainda tem muito a melhorar e presidente o João Marcelo pergunta o que mais te marcou no seu governo eu não sei ele é que sabe o que eu posso dizer é que foi mais difícil convencer a população que eu tinha um caminho e convencer o Congresso que o caminho era aceito pela população não é fácil você tem que política não existe sem você ter capacidade de falar fazer com que o outro sinta que tem um caminho eu acho que muitas vezes quando a pessoa diz estamos perdidos não estamos perdidos aqui não tem quem explicite o caminho que nós temos nós temos caminho por isso que é preciso ter liderança e estruturas tem que ter partido e pessoas se você tem só pessoas fica alguma coisa ao léu se você tiver só partido aquilo fica burocrático não funciona tem que ter chama tem que ter entusiasmo o que quer dizer entusiasmo quer dizer em grego vem do grego quer dizer Deus até os teus da alma você tem que ter vontade de isso eu acho que hoje é fundamental e antes de seguir para mais perguntas do seu dessa história o senhor falou bastante sobre o poder da informação hoje e a informação que nos leva a ação mas também no mundo de tanta fake news e que a gente vê muita gente se engajando em informações completamente mentirosas ou enviesadas como a gente faz qual a sua visão como a informação pode chegar com qualidade nesse mundo de fake news que a gente vive hoje que engaja essa fake news que engaja porque tem uma fake news que é má informação e tem uma fake news que engaja que faz você querer ser combativo numa coisa que é mentirosa eu vejo o seguinte você não escolhe o mundo que você está você nasceu nessa época essa época te dá muitas oportunidades tem muita informação a dificuldade que nós temos é como você sintetiza essa informação e transforma isso em projeto em ação como um objetivo não tem um só tem vários cada um tem um objetivo diferente na vida mas eu acho que é isso eu acho que era preciso ter essa capacidade de entender que tem que transformar sua vida luta por um ideal pode parecer coisa de velho sem sentido falar que tem luta por um ideal ideal tem quem tem possibilidade de ter é verdade é verdade mas tem que ter ideal tem que ter luta por um ideal se você resumir o seu ideal o seu bem estar a sua posição na vida pode ser mas não é bom é bom que você preste atenção nos outros eu disse a você eu vivo comodamente agora aqui ao lado tem uma escadaria de onde eu moro tem uma pessoa que dorme lá ele não está bem então você tem que prestar atenção que embora você possa estar bem não é isso que faz a vida pública pública é quando você presta atenção no conjunto e no Brasil no conjunto tem muita dificuldade muita coisa que não vai funcionar mesmo na escola tem muita coisa que não funciona como é que melhora não é melhor de repente você tem que ter a capacidade de expressar um sentimento que leve as pessoas a atuarem no sentido para o futuro mirão acho que é isso eu travou no finalzinho mas eu escutei bem a pergunta e daí presidente um sucesso e um fracasso agora no seu agora aos 90 anos meu ou no Brasil seu meu eu eu quis ser prefeito de São Paulo perdi a eleição é bom é ruim perder é ruim mas você aprende né agora o que que foi o que que é positivo eu acho que a vontade de continuar atuando apesar de tudo a despeito você ter perdido aqui por lá você não consegue fazer tudo o que você quer mas você tem que continuar com vontade de querer é fundamental você tem que querer alguma coisa né eu por enquanto ainda quero nem sempre consigo eu dei um exemplo de quando eu não consegui muitas vezes eu não consegui você pensa no governo você faz o que você quer você faz o que pode depende dos seus ministros do Congresso da opinião pública depende de muitos fatores da economia a economia não depende só do Brasil depende do mundo enfim é sempre arriscado viver é perigoso é arriscado mas é melhor né melhor estar vivo e um sucesso não um sucesso que eu não sei eu fui presidente né isso é bom é bom é espinhoso não é fácil não não é fácil não não é nada fácil eu acho que eu me sinto mais realizado com a coisa intelectual com a vida intelectual porque depende mais da mais a minha vontade de fazer o que eu desejo eu tive um relativo sucesso né eu era aqui eu era na frente dos Estados Unidos na Inglaterra não sei o que enfim eu não me queijo do que aconteceu comigo não acho que se acontecer com todo mundo e aconteceu comigo tá bem né isso é uma coisa que é ruim ficar velho não tem jeito é chato tem mais perguntas aqui mas quando o senhor falou ah o sucesso foi presidente eu pensei como foi essa noite assim quando você ganhou você sentiu um frio na barriga assim e agora eu sou presidente do Brasil não eu fiz escolinha de presidente com o Itamar Franco eu devo muito ao Itamar eu aprendi estava perto dele eu fui era senador antes e tal eu assisti vários governos houve vários governos que foram razoáveis foram bons ninguém nasce sabendo você tem que ter humildade para entender as coisas e você tem que entender a complexidade e também saber que você tem limitações você não faz o que você quer faz o que pode tem a obrigação uma vez eleito e você tem um caminho abrir o caminho para os outros o Valf mandou presidente e travou não pode falar o Valf também está paralisado aí paralisou lá eu acho que é a Marina que travou ah é? aqui está difícil acho que foi a Marina que travou travou a Marina pronto voltou eu fiquei em dúvida se era eu que tinha travado ou você vamos lá presidente o Valf fez uma boa pergunta também ele perguntou ele falou que ele leu o seu livro cartas a um jovem político e com boas dicas ali e ele perguntou se tem alguma uma dica que você não deu nesse livro que no mundo de hoje com o mundo atual você daria olha eu acho que o mais importante para quem quer ser político é entender que ele deve explicitar o que deseja dizer o que quer mesmo que você saiba que é difícil fazer e tem que ter apoio político sem apoio não existe não é a gente eu ter opinião eu escrevo um jornal público não sei o que é minha opinião não é isso na eleição você vê se você confere a sua opinião contra os outros e tem que expor eu não gosto de político que esconde o que vai fazer tem que dizer o que vai fazer eu acho que dá mais não sei se dá mais resultado tem gente que tem resultado dos dois jeitos mas o meu estilo é de abrir o jogo vamos fazer tal coisa porque é o que dá para fazer não sei o que não é tudo o que eu quero mas é o que eu posso e vai em frente acho que é isso tem que ter franqueza na vida política e presidente qual seria uma política pública prioritária que precisaria ser implementada hoje no Brasil para o Brasil é educação é educação eu acho que ele tem que ter muita atenção não é porque eu sou fui professor é porque é fundamental você ter realmente uma geração preparada o mundo de hoje é tecnológico isso quer dizer que não tem humanidade não tem também mas é importante que você tenha uma educação que torne a pessoa ativa na vida não é educação para você usar a vida para ser ativa na vida e melhorar a vida de todos das reformas propostas qual é a reforma mais importante qual é a reforma mais importante é difícil dizer qual é a reforma mais importante a reforma da vida eu acho que é importante você tratar os outros como você gostaria de ser tratado tratar bem e aqui no Brasil você não fez a pergunta mas tem as mulheres tem crescente poder no Brasil é bom isso é bom quer dizer o que é bom e os jovens também quer dizer isso aqui é um país jovem um país que tem energia isso é positivo não é negativo quando é que você envelhece quando você deixa de ver o novo não é você fazer o novo chega um momento que você não consegue mais fazer você tem que ver e aplaudir não é ficar simplesmente reagindo contra eu acho que há muitas condições positivas no Brasil eu prefiro enfatizar as positivas do que as negativas porque senão você fica aqui só chorando as mulheres estão começando a ocupar mais o poder mas estão muito longe ainda de onde elas precisam estar a gente precisa avançar muito no Brasil ainda bem ainda bem que estamos longe você tem objetivo para fazer alguma coisa tem que ter motivação para fazer quando você está tudo realizado tá bom mas presidente das reformas que precisam ser feitas reforma tributária reforma fiscal reforma administrativa reforma política qual reforma a senhora acha mais importante é difícil porque elas são todas importantes cada um não vão ser feitas não é vem e vai em conjunto tem governos que são reformistas mexem em tudo não é uma coisa só claro que se você não tiver uma reforma política você não vai ter bons representantes lá vai ter bom governo se você não tiver bom governo não adianta fazer reforma tem que ter reforma para um bom governo administrativa você vai ter que fazer tem excesso muita gente ansiosa no setor público no privado também tem menos no setor público você tem que ter motivação para as políticas públicas as pessoas tem que se cobrar mais porque cobra um pouco do governo tem que cobrar cobre do governo mas não é isso é cobrar de coisas concretas o que é bom para isso ou para aquilo e fundamentalmente você tem que ter saúde sem educação e saúde não tem solução você está perdido mesmo você tendo dinheiro se você não tiver educação e saúde está mal tem que ter educação e saúde educação não quer dizer ser culto no sentido tradicional quer dizer ser apto para desempenhar funções na sociedade você pode ser culto mas culto menos culto não conta tanto quanto a sua aptidão para você servir a vida enfim de improviso é o que eu acho está ótimo a gente já está acabando tem você tem nomes de bons políticos para a gente acompanhar que você acompanha isso é uma coisa perigosa eu sou de um partido do PSDB como é que eu voto se possível eu voto no PSDB porque eu sou ligado no PSDB tem político bom em toda parte tem ruim em toda parte e o que é um político bom um político que você é veraz e que faça que realize cuja ideia não seja só dele ele transmita aos outros e os outros sintam como vontade dele tem vários partidos o nosso sistema partidário não é o divisor de águas fundamental eu nunca fui exclusivista só tal você é tal de onde é que veio tal partido qual partido tem gente boa em vários partidos tem no PT tem no PSDB tem no PMDB tem no PFE tem em toda parte tem que ter comando política é capacidade de levar adiante um projeto se não tiver comando não adianta ter bom papel no papel vai escrever para a universidade faz a tese não é isso a vida partidária a vida política a vida política é influenciar você tem a capacidade de fazer com que os outros te sigam não adianta você ser muito bom no papel acho que é isso uma dica para quem quer começar a entrar na política hoje que não é da política nunca foi a primeira coisa que ela deveria fazer hoje tem muita coisa para fazer meu Deus do céu tem muita coisa primeiro que a liberdade não está dada para sempre tem que assegurar a liberdade que é condição fundamental no país segundo quem tem responsabilidade de governo hoje tem que olhar para a maioria a maioria não tem condição de vida boa não tem habitação não tem transporte não tem trabalho não tem moradia boa não tem falta muito ainda para quem viveu um de vocês viveu em outros países sabem disso aqui não se compara o Brasil tem gente rica tem e é bom que tenha porque vai é progresso acumulou mas não basta tem que ter uma maioria com condição de vida razoável não é o nosso caso então quem está no governo tem que olhar para a maioria tem que olhar para aqueles que tem mais necessidade vai conseguir não vai conseguir vai conseguir uma parte porque a gente não tem tanto poder para fazer o que você deseja e mesmo você não sabe todas as coisas tem que ouvir muito eu acho que é isso eu acho que nós vivemos uma situação que propicia a possibilidade de melhorar vamos tratar de melhorar você não melhora excluindo eu sou o contrário quem é contra a minha ideia então está fora não está fora vamos ver o que dá é conciliador é ruim não não é conciliador você tem que ter o seu caminho mas você tem que aceitar ver o outro também comparável se dá para fazer não dá essas coisas presidente eu vou te perguntar duas últimas perguntas para a gente acabar a primeira o senhor vai trabalhar para construir uma terceira via para 2022 pessoalmente e a segunda e a segunda é um livro um filme e uma história bom se eu vou trabalhar eu vou eu sempre eu nunca fiquei inexistente eu sempre procuro dizer o que eu acho eu penso posso estar certo posso estar errado os outros que vão dizer a democracia é boa porque julga a todo mundo mas eu vou eu tenho agora um caminho já decidido não tem há muitos candidatos eu sei quem tem posições governamentais tem uma vantagem eu sou quem não tem mas não é isso que basta tem que ter capacidade de explicitar o que você deseja eu vou esperar para ver quem que explicita melhor e vai ter mais apoio se você vai contar com o meu apoio que é o apoio de uma pessoa que tem portanto são limitações também mas pode ganhar pode perder o importante é que se mantenha as instituições e se mantenha a liberdade essa era uma questão outra questão era um livro que o senhor indica um filme que o senhor indica e uma história que o senhor gosta do Brasil e daí a gente termina o história do Brasil é mais fácil eu sempre gostei muito de história e eu gostava muito do Sérgio Boac de Holanda que é historiador pai do Chico acabou sendo conhecido como pai do Chico mas ele era muito bom e tem tem livros sobre o Brasil uma monarquia no Brasil também tem um livro sobre caminhos e fronteiras é muito bom eu acho que historicamente no Brasil teve momentos bastante positivos mas recentemente nós também tivemos gente que fez coisas embora eu possa estar de acordo ou desacordo Juscelino fez coisas o Lula fez coisas também posso estar de acordo ou desacordo não tem importância ele fez coisas tem que reconhecer o que foi feito e tal o governo atual tem que dar espaço para ver se faz por enquanto não sinto entusiasmo pelo que está sendo feito mas enfim eu acho que incluir pessoas da sociedade é importante e desenvolver o país também é importante por isso eu falei Juscelino e do Lula inclusive o outro fez o crescimento capital estrangeiro fez a industrialização de um impulso automóvel não sei o que enfim eu acho que é importante fazer coisas então isso eu acho que é assim qual é a outra pergunta mesmo? um livro e um filme que o senhor indica a filme eu não sou muito de ir ao cinema porque sabe o que eu gosto de fazer? eu gosto de ler e escrever então quando eu tenho tempo livre eu prefiro ficar lendo e escrevendo a minha mulher gosta muito de filme eu vejo a televisão às vezes com ela às vezes em geral eu fico aqui tratando de escrever eu não me lembro de um filme que me tenha marcado nos últimos tempos o senhor assiste séries? o senhor assiste séries? o senhor assiste séries? o senhor assiste o que? séries séries? não, não eu vejo eu vejo eventualmente porque a Patrícia vê séries então eu vejo de vez em quando me chateia um pouco aquilo é um pouco montado repete não sei o que se você ver com o olhar de quem está de fora que é o meu caso é um pouco repetitivo mas é interessante tanto é interessante que tem audiência tem público porque tem interesse realmente esse ponto e é curioso porque é a série contra a vida corrente como ela é bem ou mal tenta reproduzir o que é a vida o filme quando toca na gente geralmente é por outra razão não é porque não está a vida corrente é uma coisa excepcional eu gosto de filme de guerra enfim segunda guerra não sei o que filme assim meu pai era militar então eu gosto dessas coisas heroicas mas eu não me lembro de um filme especialmente que eu tenha visto que me tenha marcado profundamente nem aqueles filmes famosos que não adianta dizer o nome que você já sabe e o livro então já que o senhor gosta de ler o livro sim eu mesmo estou lendo primeiro tem um livro que é meu o último que eu escrevi está aqui formação o intelectual na política é um livro de memórias mas tem um pouco de análise mas eu gosto eu estava lendo hoje um livro sobre a África de uma pessoa que é minha que é do Itamaraty está aqui o livro Alberto Costa Silva sobre a África por que eu estou lendo sobre a África a África e os africanos na história e nos mitos porque a África o Brasil tem alguma coisa a ver com a África não é uma coisa em São Paulo tem menos mas tem então eu sempre tive interesse pela África e esse livro é interessante que eu estou lendo enfim eu estou lendo o tempo todo o que eu posso é o que sai nos jornais não nos jornais livrarias e tal eu gosto de ir à livraria e tal e comprar livro fazer o quê ótimo presidente acho que foi muito bom queria agradecer a todas as pessoas que acompanharam foram mais de 90 perguntas somando em todos os lugares eu não consegui fazer todas as perguntas mas acho que a gente conseguiu ter um bate-papo bem interessante e escutar um pouco da sua visão e da sua experiência os nossos jovens aqui do curso estão mandando umas sugestões de séries para o senhor para o senhor assistir House of Cards e assistir The Crown que o senhor vai gostar no Netflix mas mais do que tudo isso eu acho que é sempre uma ótima experiência a gente ouvir perspectivas diferentes do país ouvir um pouco da história e um pouco da nossa responsabilidade agora de como atuar para que a gente continue tendo um Brasil cada vez melhor então muito obrigada agradeço para quem não está fazendo nada como é o meu caso nesse momento para receber mais a maldita pandemia se eu ficar em casa é melhor falar com vocês como é jovem ótimo se você quiser outras vezes a gente está sempre na exposição perguntas que não faltam perguntas sobre os anos de governo acho que ia ser super interessante de escutar também mas muito obrigada obrigado a todos os pessoal que nos acompanharam boa sorte tchau boa noite boa noite boa noite